Música Nos batuques do samba, segunda parte Aô, compadre! Axé, meu rei, senta aí E esse livro aí, rapaz? Rapaz, estou impressionado com Calunga Grande Aqui nesse livrinho, representado por esse menininho preto Ele tem poderes mágicos É capaz de levar as baianas dançando Dentro do seu pandeiro Pro outro lado do oceano, lá no continente africano Calunga Grande Olha só E você sabia que também existe Calunga Pequeno? Não sabia Calunga Pequeno é representada por uma boneca preta Uma bonequinha que no cortejo do maracatu É levada para proteger as pessoas de desavenças e até de doenças Mas não é? Tem tanta coisa bonita para a gente aprender com os povos africanos Que a gente nem imagina Calunga Grande Calunga Pequeno é representada por uma boneca preta Calunga Pequeno é representada pelaoa O mar é movimento e é linda paz. E é como um movimento que povos da África pensam a vida. E para você poder se equilibrar nesse movimento, você precisa colocar um pé no tempo presente e um pé no tempo ancestral. E nesse balanço, nessa gíria que nasce com ânsia de liberdade, que a palavra calunga chega ao Brasil. Ela vem com os povos que saem da África e chegam ao continente americano. Assim, calunga, para os povos da língua bacongo, significa um mar. O mar que ele marca o infinito, o impoderável, que como o céu, ele simplesmente não tem fim. E assim ele esconde seus segredos, seus tesouros e a sua força. Calunga. Hoje nós vamos aprender a fazer um tamborzinho de samba reggae. Vocês vão precisar de uma bexiga e uma latinha. Você vai precisar cortar o bico da bexiga para colocá-la aqui nessa lata. Quem não sabe cortar, tem que perder a ajuda de um adulto. Vai precisar abrir a bexiga e colocar aqui nesse bote. Você vai precisar de um canudo para a bexiga não furar. Se você quiser decorar, você pode pintar de qualquer cor e fazer com os desenhos. Doshiro, fala para a gente quais os principais instrumentos que você constrói. Os principais hoje que eu faço é os xequerês, que é de maracatu a foché. E aí tem as caixas, que é caixa de folia, caixa do divino, os atabaques, pandeiros. Ultimamente se aventurando pelos jembees. Minha grande escola foi capoeira. Então comecei por binibau. E aí a disseminação da capoeira pelo mundo. Já tem instrumento que foi levado para o Japão, para a China, para a Europa, quase todos os países. Um último trabalho muito interessante que eu fiz foi um intercâmbio que os meus instrumentos voltaram para a África, em São Tomé e Príncipe. E aí foi muito legal e eu tive a oportunidade de ir em um evento em Brasília e encontrar esse pessoal que recebeu esse instrumento lá. Que instrumento é esse aí atrás que está sendo construído, Toshiro? Esse aqui é um gato. Mas isso aqui é o primeiro passo para fazer o tambor do mar, o oceandrum, que a gente vai mostrar mais ou menos um passo a passo dele aqui. Então aqui ele foi informado há quatro horas mais ou menos. Tem duas lâminas de madeira, foi colado. A gente vai desenformar ele ali agora para mostrar como é que fica. E depois a gente vai dar sequência na montagem e pronto. E agora é o processo de desenformar isso? É, aí aqui vai sair da forma, né, que é o enchimento. E aí tá aqui, ele semipronto já. E aí daqui ele sofre um acabamento e aí vem pra cá. Aí aqui é o último processo dele, né, que vai fazer a afinação da pele. E aí daqui já vai para o acabamento como tá aqui de lá pronto. E aí de lá ele sofre um acabamento, por dentro se cola um EVA, é invernizado. E aí aqui tem um aro de ferro e a pele sintética que eu uso para fazer a sonoridade. E aí aqui tá o processo de montagem ainda. E aí ele pronto vai ficar assim. Eu vou atrás do trio elétrico vou Dançar ao negro toque do agogô Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra Como nós podemos perceber, este segundo episódio da série Música na Escola está sendo ritmado pelos toques do samba reggae. Mas afinal, o que de reggae teria no samba reggae? Para além dos instrumentos eletrônicos, como os da guitarra, teclado Dos naipes de metais dos instrumentos de sopro De uma expressiva massa percussiva E de um possível balanço no contratempo As semelhanças do samba reggae da Bahia com o reggae da Jamaica Ao meu ver, estão também muito próximas de conteúdos nem tanto musicais O movimento de afirmação do protagonismo afro nas Américas Influenciou sambistas carnavalescos Que transformaram uma das vertentes do samba Em uma explosão sonoro-cultural do pensar, sentir e entender o mundo Tudo a partir de uma visão afro-brasileira Os blocos de carnaval da Bahia de samba reggae Expressam, para além das sonoridades Uma estética afro de musicalizar a vida Na escolha das roupas, dos penteados do cabelo Nas formas de dança E nas diferentes formas de se tocar os tambores Ficamos agora com uma música autoral Que tem em suas raízes Elementos que se aproximam do samba reggae Encontro você no próximo programa Música na Escola Conexões África Brasil Terceira parte Música na Escola 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 Música na Escola